Fala em português. Português, Brasil, Mel. Aham. Meu irmão. Sim. E qual música você gosta? Ah, gostar muito de... Black Music. Aham. É... Parlamento Funkadelic. Como é o seu nome para meus amigos nos Estados Unidos? Carlinhos. Carlinhos, por favor, mostre sua loja para ele. Ok. Aqui, onde ficam os CDs. Ok. Ficam os CDs. Aqui os LPs, os Vinicius, os álbuns importados. Legal. Aqui nós expomos o que a gente acha que são as músicas mais procuradas aqui. Ok. Aquele lado está o que nós chamamos de nostalgia. Nostalgia dos brasileiros. Samba Rock, Swing, Tim Maia, Bebeco, Jorge Ben, Marcos Vargas. Coisas muito apreciadas aqui no Brasil. E quem é ele? Esse é o João Carlos. Meu irmão também. Também? Também. Meu amigo também. Meu irmão. Meu amigo. Meu irmão. Meu irmão. Meu irmão. Meu irmão. Meu irmão. Meu irmão. Meu irmão.